Davi Quereira Big Snoop Dogg We're doing this one for the kids All love, peace! Ja! Rastafari Chegou a hora, este é o tempo Estos sonhos vão sorrir Seis no pulso, este é o momento E o medo vai ter que sair I'm strong Vou à lua E todo mundo pode ver Se sonhares e acreditares Também tu tens esse poder Acredita Em ti Como Mohammed Ali Sempre assim, fico assim Como Mahatma Gandhi Acredita Em ti Como Madeleine Luther King Como Madeleine Luther King I have a dream A força Está em nós A força está em nós Rastafari A força está em nós 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 Rastafari E a força A força está na rua A força está em nós Trata A força está em nós But I'ma do it honestly Inspire and uplift the youth Lead with direction Speak on the truth Big snoop that game to obtain for real though Come here though Do what I feel though Turn it up and laugh So I can go ahead and write it all down Acredita in ti Como Mohamed Ali Sempre assim Fico assim Como Mahatma Gandhi Não acredita em ti Como Mandela eвод o King Ta-da-tara-ta-tara-ra A força está em nós Ta-da-tara-ta-tara再った L'��for do clima Ta-da-tara-ta-tara-ra A força está em nós Ta-da-tara-ta-tara-ta-tara Cha-rostaud F, C, N, W, M, O, P, David Carrera Act like this, act like this David Carrera A força está em nós 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 Rastafari Uh, yeah, uh, yeah, uh Wanna do, 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 wanna do Now Rastafari Uh, yeah, uh, yeah, uh Wanna do, 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 wanna do Now Rastafari Ai